Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal! Olha, cama bagunçada, vamos fazer o que? Primeiro, deixar o sol entrar, né? Deixar a luz entrar. Ai, que maravilha! Aproveitar, ó, que tá um dia de sol para botar essa coxa para lavar, porque como eu falei no último vídeo aqui de cama poste que eu coloquei, vou até deixar ele aqui na descrição, eu só tenho essa coxa, mas eu vi que vocês gostaram de ver arrumações de cama poste, então, vamos lavar para fazer uma nova arrumação com a mesma coxa, que é só a que eu tenho. Mas antes, faz o que? Se inscreve no canal, dá like no vídeo, toca o sininho para receber as notificações e vamos botar essa coxa para lavar, para mais tarde fazer a cama. Vamos embora! Vou colocar aqui para lavar. Essa minha máquina, ela é de 9 quilos, né? Eu vou colocar no módulo edredom. Ela tem o módulo edredom, mas seria para edredom de solteiro, né? Porque o edredom de casal, ele é muito maior, é muito mais pesado. Então, pelo peso, eu coloco esse aqui. Mesmo no centro da cama King, né? Ele não tem 9 quilos, porque ele é bem fininho e ele cabe aqui. Ele cabe de boa. Ajeitando, ó. Ele cabe. E, na verdade, a gente tem que entender o quê? Que a máquina lava 9 quilos. Então, se tiver 9 quilos, a máquina tem que lavar, porque a gente compra para isso mesmo, para facilitar a nossa vida. Então, eu vou colocar aqui o edredom para lavar. E como ele é fininho também, ele já sai praticamente seco da máquina. Quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Esse módulo edredom, ele demora mais um pouco. Vou também deixar a descrição da máquina aqui no vídeo. Acabou aqui a lavagem da nossa coxa. A máquina levou 3 horas para lavar, tá? Porque foi no modo edredom, né? Que é o modo que demora mais. É uma lavagem bem mais completa. Então, 3 horas depois, a nossa coxa está aqui prontinha, ó. E ela sai praticamente seca. E como está esse sol maravilhoso, vamos aproveitar. Então, daqui a meia horinha, já dá para a gente fazer nossa cama posta. Vou estender. Para daqui a pouco a gente arrumar o quarto. Essa aqui é a parte que eu vou tirar. E tirar para lavar, né? E vou fazer um composê com a coxa que está ali. Já pronta. Vou botar esse tecido aqui. Isso aqui é que eu uso para fazer foto. Essas coisas que eu usava muito, né? Como agora eu não estou fotografando, eu ainda tenho coisa de decoração. Eu fazia decoração antes. Então, eu vou colocar esse. Mais essa passadeira de tricô que a minha avó também que fez, que eu encontrei. Olha que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Vou usar esse. Aí, eu vou fazer uma composição aqui, ó. No cinza, no azul, com ela. Então, eu vou fazer essa composiçãozinha. Essas almofadas eu vou tirar, mas tem outra ali que eu acho que dá certo. Então, bora ver como é que vai ficar esse negócio. Ó, a coxa já está sequíssima. Então, vamos levar ela para lá. E aí, eu vou mostrar o passo a passo. Agora, eu já forrei, né, aqui a cama com a coxa e peguei alguns elementos aqui para dar um diferencial e vou colocando aqui e mostrando para vocês o que é que eu pensei. Esse tecido aqui, ó, eu não sei o nome, mas ele é como uma renda, né? um rendado que eu usava para decoração. Eu vou colocar aqui, ó. Aí, eu vou ver se vai ficar melhor assim ou se vai ficar melhor no meio da cama. Estou testando. E eu testo. vou testar ele assim, atravessar. Licença, filha. É ajudante especial. Ela tem que ver... Licença, meu amor, porque ela tem que ver o que é que está sendo feito, né? Ela não é obrigada. Aí, tu vai deitar aí, né? Então, tá. Ó, vou colocar ele assim, ocupando mais ou menos a metade da cama. Ele é um tecido que estica. Vou colocar ele aqui. Filha, licença, para ficar mais organizado. Licença. Daqui a pouco você vê. Pronto. Já subiu de novo. Aí, já subiu de novo. Tem essa passadeira aqui que eu vou colocar ela no meio também. Vou colocar ela aqui, ó. Poderia colocar embaixo também, mas aí a gente vai escolhendo, né? Ó. Vou colocar aqui no meio. E vou com os travesseiros. Esse aqui cinza é do conjunto da coxa. E esse aqui é outro azul que eu tenho. Vou colocar assim. Assim. E para fechar, eu tenho esse travesseiro aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal. Fui arrumando elementos de casa e deu certo. E a gente consegue fazer a nossa cama posta da semana. Do teu jeitinho. Faz do teu jeito. Faz com o que você tiver. Vou mostrar agora os detalhes. Olha só como ficou. Nezinha, moça. Dê licença para a mamãe mostrar. Eu boto ela para baixo e ela sobe. Olha só como é que ficou a nossa cama posta da semana com participação especial da senha moça porque ela não quer descer. A cama é dela. Ela faz o que ela quiser. E a nossa cama ficou assim. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho aqui da nossa rotina de casa de cama posta. Sendo feliz com o que a gente tem do nosso jeito porque a vida a gente tem que aproveitar da melhor forma com as condições que a gente tem. Se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve dá o like toque o sininho um cheiro bem gostoso e até o próximo video agora vamos aproveitar nossa cama da semana. Tchau.